Ai, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! Ó, Júlia, sai daí, mano! Você tá o dia inteiro aí, não fez nada de bom! Ai, o que foi? Razor? Eu tô ocupada, tá vendo que eu tô jogando aqui? É, tá ocupada, tá ocupada o dia inteiro jogando! Vamos fazer alguma coisa legal, sai daí um pouquinho desse computador! Mas você não tá vendo que eu tô jogando aqui o jogo! Eu tô vendo e chega desse jogo! Mas eu tô quase ganhando de novo, calma aí! Não, não, chega, Júlia, chega! Não, não, calma aí, deixa eu só terminar essa partida! Você tá tão viciada, Júlia, que você nem comeu hoje! Ah, mas eu já vou comer, já tem um hambúrguer lá me esperando, eu já vou comer! Ah, é? Então eu vou lá comer o teu hambúrguer, então você não sai daí agora! Não, 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 tá bom, calma, calma, ó, Razor, vem cá! Tá bom, eu tô indo, ó, vem cá, vem cá, deixa eu te mostrar, vem cá! O quê? Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Vem aqui, rapidinho! O que foi? Rapidinho, deixa eu só terminar a partida! Não, sai, Júlia! Eu vou comer o seu hambúrguer, tchau! Não, 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 tá bom, tô indo, tô indo, tô indo! Então eu vou comer o seu hambúrguer, vai lá! Não, tá! Aí, olha, você me fez abandonar o meio da partida no meio! Ah, tô nem aí, você já tá lá o dia inteiro, já ganhou um milhão de partida já! Eu vou perder, eu vou perder, mano, vai ser tudo culpa sua! Tô nem aí, cadê esse hambúrguer seu que eu vou comer ele? Tá aqui, ó! Opa, cadê? Eu tinha pedido, mas aí eu só atendi o delivery, peguei e deixei aqui e acabei não comendo! Ô, Júlia! O quê? Quanto tempo que esse hambúrguer tá aqui? Ahn... Sei lá, que horas são? Agora são oito horas! Pera, oito horas? Aham! Calma aí! Tá desde ontem! Credo, Júlia, que nojo! Por isso que ele tá assim, olha só, ele tá até pálido esse hambúrguer aqui, olha! Olha, pera! Olha o cheiro disso, Júlia! Joga fora, pé de outro! Ah, cara, Azor, claro que não, mano! Joga fora e pé de outro, Júlia! Joga fora e pé de outro, Júlia! Tá bom, nem faz tanto tempo! Não, não, não come isso, não vai comer isso! Mano, você tá viajando, né? Nem faz tanto tempo assim! Eu tô viajando? Você tá viajando e querendo comer esse treco velho aí, ó! Mano, mas tá de boa, eu tô com fome, faz tempo que eu não como mesmo, eu devia ter vindo antes, né? Quem avisa, amigo, é! Se eu fosse, você não come isso daí, não! Olha, ele tá fedorento, tá pálido, esse queijo tá com cheiro de azedo danado, essa batata frita já deve tá murcha, e aquele alface ali, então, meu amigo, nem se fala, ele tá cheio de micróbio! Davi, mano, tá um hambúrguer normal, igual todos os outros, eu sou molhada! Tá normal! Tá normal! O hambúrguer não chega! Ué, mas aí eu vou esperar o hambúrguer chegar agora! Não, vamos fazer alguma coisa juntos aqui, ó! Tem jogo pra gente jogar aqui, tem, sei lá, tem filme, a gente podia ver um filme! Ah, aí eu vou comer esse hambúrguer mesmo! A gente podia ver filme, Júlia! Faz uma pipoquinha! Eu vou comer esse mesmo, olha só! Não, Júlia! Tá bom! Aí, ó, tá normal, Azul, eu falei pra você, o gosto dele tá normal, pô! Tem nada... Júlia, você tá... O senhor tá começando a ficar meio verde, viu? Ah, o quê? O meu olho tá começando a ficar meio verde? Como assim? Júlia? Júlia? Ei! Fala comigo, Júlia! Ah, eu não comi esse negócio! Júlia! Ó, se você estiver brincando, para com isso! Isso não é um ambiente legal pra ficar me trolando! Júlia! Júlia! Cabeça de melanzinha, levanta! Ela não ficou brava! Júlia, não! Júlia! Júlia! Acorda! Acorda! Vou ligar pra... Não, pera, eu não posso ligar, senão eu vou achar que eu vou bater ela! Júlia! Ai, eu falei pra você não comer! Isso, vomita, vomita, estranha aí! Vai! Joga pra fora! Júlia! Meu Deus, Júlia! O que aconteceu? Pera, onde é que eu tô? Oxe, o que aconteceu, hein? Júlia, você tá bem? Ué, tô! Por que que eu não estaria raso? Por que que você tá assim? Ué, como é que eu vim parar aqui, hein? Júlia, você morreu! Como assim eu morri, mano? Júlia, você comeu um hambúrguer podre que eu falei pra você não comer! Você morreu! Não! Ele devia estar ali já muito mais do que dois dias! Mas como assim eu morri? Eu tinha acabado de comer o hambúrguer! Pois é! Eu falei pra você! Oxe, como é que eu tô aqui se eu morri? Não tem sentido o que você tava falando! Você tá me zoando, né, Razor? Júlia, olha a sua roupa! Parece que tá com uma auréola também na cabeça! O quê? Uma auréola! Sabe aquele anel dourado que o anjo tem? Nossa, mas que roupa brega! Deixa eu trocar essa roupa! Pelo amor de Deus! Que roupa horrorosa! Onde surgiu esse vestido branco? Não, eu vou trocar, vou trocar! Júlia, olha pra mim! Você morreu! Essa é roupa de anjo! Você não pode trocar roupa de anjo! Que roupa de anjo? Azor anjo nem existe, mano! Lógico que existe, maluca! Existe sim! Deixa eu ver, deixa eu ver! Calma aí! Júlia! Não! Eu vou trocar essa roupa! Calma aí! Eu tenho que tá sonhando! Alguém me pirisca! Alguém me pirisca! Aqui! Tá! Ah, mano! Por que essa roupa não sai? Eu disse! Eu falei pra você! Você virou... Você tá... Não sei o que você tá! Então quer dizer que eu morri! E aí como é que eu tô aqui, velho? Ainda usando essa roupa brega! Eu virei um anjo? Não entendi também, hein? Muito bem, não, mas... Ah, não é uma roupa brega, não, vai! Tá bonitinha! Pois, hein! Eu só comi um hambúrguer estragado! Ah, só isso só, né? Aquele hambúrguer... Júlia, fala pra mim que você... Você deve ter mentido pra mim, né? Tá valendo muito mais do que um dia! Aquele hambúrguer tava horroroso! Ah, eu sei lá! Eu fiquei jogando videogame muito lá! Eu não lembro o quanto tempo tava lá o hambúrguer! Meu Deus! E agora? Como é que eu faço pra te trazer de volta? Ih, eu acho que agora você anja pra sempre! Será que eu sei voar? Peraí! Oxi! Tu voa! Eu sei voar! Você tá voando, Júlia! Você tá voando! Eu sei voar! Tenta levar eu! Tenta carregar eu! Tenta carregar eu! Aiê! Tenta pra carregar eu! Não, anja é demais! Isso aí é muito pesado! Como é que é? Isso aí é muito pesado! Tu que é, tá? Quer dizer... Agora você tá... Então, peraí! Então, agora eu sou anja! Mas, peraí! Será que eu consigo jogar videogame? É... Não sei! Noche! A minha mão tá atravessando o teclado, Azor! Eu tô te falando! Você virou um fantasma! Um anjo-tasma! Fantasma-jão! Tenta encostar em mim! Dá um tapinha aí! Ah, não! Atravessou minha mão em você! Atravessou minha mão em você! Não, não! Não é possível! Atravessou! Olha aqui! Tenta de novo! Olha isso! Olha isso, Júlia! Ah, não! Você não ganha dano! Não, isso aí deve ser um sonho! Deixa eu acordar! Calma aí! Eu que devo estar sonhando! Eu vou deitar aqui! Eu vou deitar aqui! Aí, ó! Ó! Aí, ó! Uh! Acordei! Pera! O rasor! Ai! Que isso? Que isso? Eu continuo... Eu continuo com essa roupa brega! Isso não é uma roupa brega! É uma roupa bonita, branca, de anjo! E vou te falar uma coisa, tá? Você deveria estar feliz de ter virado um anjo! Uma anja! Sei lá como fala! Por quê? Porque se você não fosse anjo, você ia ser outra coisa! Isso se você estivesse aqui! É! Verdade! Verdade! Então quer dizer que eu sou uma santa! Deve ter tido algum erro lá em cima do céu, viu? Tá indo do quê? Tá indo do quê? Deve ter tido algum erro aí, ó! Você vai ver! Eu vou jogar um raio na sua cabeça! Você pode fazer isso? Sei lá! Deixa eu ver! Não, 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 não! Júlia! Não consigo fazer aqui! Não, Júlia! Não, Júlia! Não, Júlia! Calma! Eu não sei! Raio não! Raio não! Será que eu não consigo fazer chover? Não sei! Vê! O dia tava bonito, todo sorarado! Olha lá, ó! Ah, deixa eu ver! Ah, nem consegue! Você é uma anja muito fraquinha aqui, ó! Retiro o que eu disse, Júlia! Você consegue sim! Você consegue sim, viu? Eu consigo fazer chover! Consegue! Ai, gostei! Você virou uma anja do tempo? Anja da chuva? O que é isso? Sei lá! Olha aí, tá chovendo! Que doideira, mano! Tá, mas, Zorra, Zorra, eu não quero ser anja, não! Muito trabalho! Ah, e faz parar isso aqui também, que eu dei a chuva! Ai, meu Deus! Deixa eu ver! É! Aí, ó! Enquanto você faz esses negócios aí, papai do céu, traz a minha amiga Júlia de volta, por favor! E o senhor deve ter errado a minha mão aí! É, papai do céu, deixa eu voltar! Que ela não é anjo não, viu? Só mais eu ficar jogando videogame e vou deixar o hambúrguer estragar! E é isso! Tá vendo, papai do céu? Traz ela de volta e da próxima vez, se o senhor for levar... Leva de uma vez! Deixa aqui embaixo, mexa na paciência! Não me diga! A Zorra, a Zorra, eu tô indo embora! Não! A Zorra, a Zorra! Bota aqui, a Zorra! A Zorra! É zoeira! Ah, tá! Nossa, que susto, Júlia! Faz isso comigo, não! Você é boba, é? Você achou que Deus tava me levando embora? Achei! Eu fiquei triste agora, que eu ia ficar com saudade! Não, a Zorra, pois é! Você foi muito cedo, volta, Júlia! É, agora a gente vai ter que conviver com isso! Eu sou um anjo, mas também daí sou a sua amiga! Ah, que bom, né? Pera! Já se... Será que tu virou minha anja da guarda, por isso que eu tô te vendo? Ih, olha que chique! Peraí, 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 fica aqui rapidinho, rapidinho! Pai, não tinha uma opção melhor pra mim, não! Ah, beleza! Tu vai vir a anja da guarda, volta aqui! Ah, brincadeira! Brincadeira! É, quem vai vir? Volta aqui! Não, brincadeira, Júlia! Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que um desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela! Esses vídeos estão muito legais! E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu!